Paulo, à disposição de vocês. Eduardo Rodrigues, de E.Globo, primeiro a fazer a pergunta. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Diniz, algo que vem se tornando aparente nesse time do São Paulo é uma certa dificuldade de você tirar alguém do banco para mudar a partida. Contra o Vasco, você até chegou a falar que faltou talvez um jogador de velocidade ali para jogar pelas pontas. Aí você citou o Rojas, que pode ser um jogador importante. E no jogo de hoje contra o Ceará, senti ali que talvez não tinha peças para você mudar o estilo do São Paulo jogar. Colocou o Vitor Bueno e o Tietchan, que já são comuns, trocas comuns, que em determinado jogo não muda tanto. Você acha que isso é um problema para o São Paulo brigar pelo Campeonato Brasileiro para chegar forte? E esse elenco mostra cansaço? Você vê isso? Essa pergunta, boa noite, essa pergunta só tem sentido se a gente tivesse vencido o jogo por 2x1 e ela fosse repetida. O resultado do jogo, às vezes, muda muito as questões das perguntas, os questionamentos em relação ao que foi o jogo. Eu já falei que sou muito contente com o time que a gente tem. A gente tem o Toró e o Paulinho Boia voltando, está se reintegrando no departamento médico. E as trocas, elas são normais, não tem para você normal, elas têm que ser boas. Acho que a gente tem um elenco qualificado para disputar as competições que a gente está disputando. A pergunta da vez passada é se você sentia falta de jogador que dribla. E jogador que dribla em qualquer time, ele pode fazer diferença. Mas não é porque a gente não tem jogador que dribla que o time deixa de ser competitivo. E eu repito, quanto ao cansaço, não achei que o time estivesse cansado em momento algum. Muito pelo contrário. É difícil jogar aqui. Eles costumam deixar a grama mais alta, o campo mais seco, mais úmido, mais quente. E a gente tentou vencer o jogo do começo até o final do jogo. Então eu não vejo motivo para questionar se o time está cansado. Muito pelo contrário. Semana passada a gente ganhou de 3x0 do Flamengo. A gente fez um jogo um pouco abaixo contra o Vasco. E hoje é que o time correu do início ao fim do jogo. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Denise, boa noite. A gente viu, o Eduardo até falou agora sobre o Rorras estar no banco hoje, né? Depois de dois anos fora do campo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador. Sobre como você vê essa evolução da recuperação dele. E se você tem, talvez, digamos, uma previsão, assim, para contar com ele num jogo, enfim. Se ainda é nessa temporada. Se puder falar um pouquinho sobre esse atleta. É um jogador que a gente sabe da qualidade. Teve grandes momentos no São Paulo. Mas como você disse, são duas cirurgias no joelho. Duas cirurgias e dois anos afastado. A gente tem que ter cautela. Tem que ter muita calma. E não ficar colocando muita expectativa em relação ao Rorras. Mas ele tem que ter tempo para ele recuperar a melhor condição. Ganhar confiança. Para poder voltar a jogar como ele jogava antes. Diego Bertozzi, Fox. Denise, boa noite. Boa noite aos colegas também presentes. Eu queria que você falasse não sobre a polêmica em si com a arbitragem. Que aconteceu num lance muito raro no futebol brasileiro. De já ter recomeçado o jogo após uma decisão. E depois rever a revisão. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Você vem de um trabalho no São Paulo de retomada. De recuperação. Em que a sua posição no cargo foi colocada em risco durante um momento. Você está numa fase em que há uma sintonia com o grupo. Uma sintonia com a torcida. E, de repente, por um detalhe importante da partida de hoje. Um erro crasso, absurdo. Você perde a chance de, talvez, até alcançar a liderança do campeonato. Claro, depende do resultado da partida entre o Atlético e o Botafogo. Fala para mim dessa sensação que dá, no teu sentido, na tua avaliação. Da frustração que é quando acontece um fator externo. Que está inerente ao que acontece no campo. Boa noite. Eu acho que é muito frustrante que o VAR veio para ajudar o futebol. E eu sou crítico desde o ano passado. Sou a favor do VAR desde que ele ajude. Na minha opinião, tem mais prejudicado. E, de maneira especial, o São Paulo do que ajudado. O erro lá do Atlético Mineiro é um absurdo. Porque eles demoraram dias. Não sei se dias. Chegou a ser mês. Se foi 30 dias. Quanto foi para poder ceder as imagens. Para o São Paulo poder entrar. Para ter a confirmação de qual imagem que eles tinham. Porque eu lembro daquele jogo. Quando terminou a partida, eu me encontrei casualmente com os árbitros que estavam no VAR. E falaram que eles tinham uma outra tecnologia. Muito diferente da televisão. Porque na televisão era muito claro que o gol era legítimo. Então, aquele foi o primeiro erro que poderia mudar a história da partida. Do jeito que estava o jogo. E é um concorrente direto ao título nosso. E hoje, mais uma vez, aconteceu um erro que não é erro de interpretação. O erro do Atlético não tem nada de interpretativo. E esse também não tem nada de interpretativo. O que é interpretativo é se foi o gol ou não. Tem gente que vai achar que foi o gol. Tem gente que vai achar que não foi o gol. Ponto. Agora, o erro do juiz retomar a partida e depois recorrer ao VAR. Isso é um erro que está na regra. Que não podia ter cometido de maneira alguma. Tanto esse quanto do Atlético Mineiro. Fora outros muitos erros que tiveram contra o São Paulo. Que poderiam ter sido corrigidos com o VAR. Jogou aqui contra o Fortaleza. O primeiro gol tinha impedimento. Quando a gente jogou aqui, quem venceu a partida 3x2. Na Copa do Brasil, o juiz deu uma falta totalmente inexistente na origem do gol do Fortaleza. No terceiro gol, que foi o dia do empate. No segundo gol. O empate que a gente acabou passando pelos pênaltis. Então, assim, de maneira particular, o VAR não está fazendo bem. Tira as autoridades do árbitro. E outra coisa, o árbitro tinha que ter ido lá ver. Para ver se anulava o gol ou não. Que era um nosso interpretativo. Não era um gol para o cara. Porque não era questão de estar impedido ou não. Era saber se tinha virado uma nova jogada ou não no desvio que originou o gol do Pablo. Então, assim, repito. O VAR não está fazendo bem ao futebol. E, de maneira especial, está prejudicando muito São Paulo e muitos jogos. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, tudo bom? Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Galeano, um jogador que a torcida pergunta bastante como é que está o desenvolvimento na base. O quanto você estava acompanhando ele na base. Se você acabou puxando ele para fazer essa sequência, essa maratona de jogos. Principalmente hoje, por conta da ausência do Brenner. Talvez faltou alguma peça no ataque. Diferente do Rojas, não é um atleta que já estava consolidado na equipe. O que nos treinamentos ele vem te agradando? Se me permite uma segunda. No jogo passado, contra o Vasco da Gama, eu te questionei sobre jogos reativos. São Paulo tem mais dificuldade. E você falou que todo mundo tem mais dificuldade contra jogo reativo. É um fato. Hoje, foi mais um exemplo disso? A equipe do Ceará acabou se fechando e acabou inibindo um pouco do que poderia ter feito o ataque do São Paulo, que hoje já é bem melhor do que o do ano passado? Eu acho que a equipe fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. A gente podia ter ampliado o placar. No segundo tempo, além do gol anulado, a gente teve pelo menos umas duas ou três chances muito claras de gol. E eu acho que a equipe hoje produziu bem melhor contra o Vasco. Acho que as partidas não têm muita relação. Acho que hoje a gente fez um jogo para ganhar a partida. E contra o Vasco, principalmente no primeiro tempo, a gente jogou abaixo. Hoje não dá para falar a mesma coisa. A gente podia ter aproveitado melhor, ser mais intenso e continuar o primeiro tempo a fim de ampliar o marcador, que eu acho que esse foi o nosso principal erro. A gente baixou um pouco as linhas de marcação, sem ter pressão na bola. E o Ceará conseguiu crescer um pouco no jogo. No segundo tempo, a gente tomou um gol cedo, uma bola dominada nossa. E o time fez o jogo que dava para fazer. Você deu poucos contra-ataques e criou mais alguma chance. E jogar aqui, tem um adicional, que aqui é mais quente, é mais úmido. E principalmente o campo, eles deixam contra nós, como foi hoje, como foi com Fortaleza, o gramado mais alto e mais seco. Então, isso também dificulta você, facilita a marcação e dificulta quem quer acelerar o jogo. Roberto, só sobre o Galeano. Só faltou... Ah, tá legal, tá legal. Ah, é verdade. O Galeano é um jogador que a gente acompanha na base. Eu não gosto de elenco muito cheio, mas é um jogador que a gente sempre está acompanhando na base. Ele veio hoje, conseguiu entrar um pouco no jogo. E a sequência a gente vai ver como é que fica, assim. Porque eu não gosto muito de ficar com o jogador aqui, ele tendo condição de jogar na base. Porque ele pode treinar, de repente retornar para a base. A gente está ainda avaliando como é que a gente vai proceder com o Galeano. Porque agora volta, além de voltar o Brenner, o Paulinho Boé está voltando, o próprio Toró está voltando. Mas é um jogador que a gente sabe que ele tem se destacado na base e não é de hoje. E a gente tem um olhar carinhoso em relação a ele. Roberto Tomé, TV Record. Fernando Diniz, boa noite. A gente está acompanhando o Campeonato Brasileiro mais equilibrado dessa era de pontos corridos. Essa briga pela liderança com o Galo, na tua opinião, e outros times também na ponta da tabela, vai até as últimas rodadas? Nenhum time vai disparar? Essa pergunta é muito difícil de responder. Tem uma tendência de equilíbrio. A gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo mês. Então, não consigo responder isso. Até agora, de fato, está sendo muito equilibrado. Por vários motivos, a gente não pode descartar o que aconteceu com a pandemia, o que tem acontecido por conta da pandemia. Então, tem uma tendência de equilíbrio. Agora, se ele vai se manter até o final, ninguém sabe. Eu, pelo menos, não saberia te responder. Felipe Ruiz, TV Globo. Não estou te ouvindo, Felipe. Continua, mudo. Posso passar para o próximo repórter? Não. Vamos lá. Marcelo Bacet, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Minha pergunta é em relação ao Bruno Alves, que foi cortado da viagem. Ele testou negativo, mas teve contato com um familiar que contraiu o coronavírus. Ele passou por um novo exame hoje. O resultado sai amanhã. Eu queria te perguntar se você conta com o Bruno Alves para a partida contra o Bahia no sábado, no caso de teste negativo, obviamente. Ou você vai preferir poupá-lo para os próximos jogos, deixá-lo aqui na capital paulista? Obrigado. A gente vai fazer aquilo que o departamento médico orientar. A gente só está tendo sucesso nos casos de Covid por conta do excelente trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso departamento médico, de maneira especial o doutor Santos, que é quem está pilotando isso, trabalhando incessantemente, dia e noite, para que a gente consiga, provavelmente, ser o time com menos casos de Covid no Brasil até agora. Então, a gente vai ver com o doutor o que ele acha melhor, se vale a pena trazer o Bruno nessas condições ou não. Esperar sair o resultado do exame, se precisa de uma janela maior para não colocar ninguém em risco, mas amanhã ou depois de amanhã, que beleza disso. Natália Ferrão, Rádio Nova FM. Boa noite, Diniz. Boa noite a todos. Diniz, eu queria que você falasse um pouco do que você falou do Galeano. Há uma expectativa muito grande em relação a tudo que ele está fazendo na base. Como trabalhar essa expectativa, tanto na parte psicológica do jogador, eu sei que você trabalha muito isso com jogadores, também a expectativa de lançar logo a torcida, ficar nessa ansiedade? Eu acho que a gente tem que ter calma com tudo. Os jogadores da base que estão comigo, quase todos eles, ninguém foi lançado de imediato. Quando eu cheguei, o Antônio já estava jogando, só estava no banco de algumas partidas, eu o recoloquei no time e comigo ele teve uma sintonia muito forte e acabou se destacando muito e foi vendido. Depois o Igor Gomes, depois de um tempo. E os outros, a gente precisou de um pouco mais de tempo, uma adaptação com a equipe profissional. E o futebol, o que se joga na base e o que se joga no profissional são mundos completamente distintos. Por isso que tem muitos jogadores que se destacam bastante na base e chegam no profissional e não conseguem fazer aquilo que ele conseguia fazer na base. A gente tem que ter calma, tem que ter cuidado. A gente sabe que é um jogador que tem potencial. Mas a gente vai ter o cuidado necessário para poder lançá-lo na hora certa. Felipe Ruiz, TV Globo. Boa noite, Dini. Me escuta agora? Me escuta, Dini? Escuto. Eu te escuto. Queria que você comentasse um pouquinho sobre dois jogos. O que você disse no seu gol de São Paulo hoje foi sobre o Diego Costa? É um jogador que teve uma falha contra o Fortaleza, deu alguma pequena oscilada. Se você teve uma conversa especial com ele, a gente lembra do vídeo, você comentando com o Sara, que a rede social não entrava em campo. Você se preocupa muito com os garotos. Se você teve alguma conversa com o Diego, hoje ele fez um jogo seguro, muito firme. E sobre a morte do Diego Maradona hoje, como você recebeu a notícia? Se você é alguém especial para você em termos de futebol e tudo mais? Obrigado. Muito obrigado. O Diego, eu tenho muitas conversas com ele. Eles são quase que, se não forem diárias, pelo menos semanais elas são. Um jogador que eu tenho muita entrada, a gente tem uma conexão muito forte. E eu fiquei também muito feliz que ele, além do gol, ele fez uma ótima partida no nível que ele consegue fazer. Então foi um grande dia para o Diego. Quanto ao Maradona, é um dia para mim muito triste. Foi o jogador mais marcante na minha história com o futebol. O Maradona era o cara que, quando era criança, queria ser. Foi o melhor jogador que eu vi jogar. E é uma inspiração. Eu sempre falo que a minha grande inspiração para jogar futebol são os grandes jogadores que eu vi jogar. Entre eles o Zico, o Romário. E o Maradona foi a maior inspiração de todas. E eu tento retribuir com o meu trabalho, de alguma forma, essa inspiração que eu tive com esses grandes jogadores, dos quais o Maradona foi o maior expoente. Foi um mágico, um gênio, um ser corajoso, autêntico e muito amado, não só na Argentina, como no mundo todo. É um dia muito triste para o futebol. Vai ficar um vazio muito grande, porque esse jogador inspirou muita gente. Todo mundo tem um lado ruim e um lado bom. Mas falar do lado bom do Maradona, eu acho que é o que a gente tem que fazer nesse momento. Ele inspirou muita gente no futebol. Foi um jogador encantador e deixou esse esporte muito mais bonito. Ele seria muito mais triste se o Maradona não tivesse existido para nos alegrar. Então, que ele seja abraçado por Deus, onde quer que ele esteja. Um consolo aos familiares. E que a gente consiga, o futebol consiga se inspirar cada vez mais na generalidade desse grande craque que nos deixou hoje. Muito obrigado, Diniz. Boa noite a todos. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.